E aí E aí E aí E aí Galera o Tecnomancer é chamou esse cara e galera o moleque já era vou embora Tá bom os vejo em breve então até depois galera a Mari galera é Tecnomancer nossa E aí Galera eu vou lá no general só que antes de passar no general vou dar um rolê na cidade que vou ver se tem alguma quest nova alguma coisa Se achar alguma coisa eu mostro para vocês senão já volto direto no general galera vamos lá Então vamos lá galera é o seguinte eu tô aqui na favela e na verdade é para chegar no general galera tem que passar por aqui agora Porque a menina não consegue passar naquela posto de identificação lá então tem que ficar dando a volta agora que abriu o caminho por aqui pela favela E como eu não lutei nenhuma vez então vamos lutar com ela aqui vamos ver se é legal se não é Vamos chamar ela aqui vem Cadê ela Vem aqui Vem vaga mano Vamos bater nesse cara aqui já Toma Ah errei a segunda Aí cara Aí vamos ver Eu botei ela para atacar de longe que eu acho que ela é Tecnomancer Como Tecnomancer ela vai prestar mais galera mas não sei se é verdade então vamos ver Olha já tomou uma magia de Tecnomancer por ali eu já tomei um tiro Nossa ela já tá morrendo Olha que legal Nossa senhora Se defende ai mina cê tá louco Toma Cadela Toma 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 seu puto Ai caralho pelas costas Aaaaah Caramba Aaaaah Galera eu nem sei se a menina tá tá boa tá ruim tá tá difícil aqui É muito muito cara aqui nessa luta ela tá ó eu botei lá na defesa ela tá resistindo bem com os caras lá galera Agora vamos pra lá então vem Toma Cadela Bom galera vai ser boa Ela é tão boa quanto o moleque Talvez mais prestativo em algumas situações Por ser Tecnomancer Oh ele tá ferido mano bate Tô tentando olhar pra ela mais ali vamos ver Então morreu Agora vamos pegar esse cara aqui Olha galera e ela esquiva Nossa ela é muito melhor que o moleque Ela fica muito aaaaah Ela fica Nossa eu tomei que caralho Ô acerta a mãe ô Cadela Aeee Nossa galera é muito melhor lutar com ela Olha Ai ai galera agora vai ficar show de horrores aqui Só Ela não morre nunca Hehehehehe Muito bom Então beleza mostrei uma luta ai com ela Vai ter mais lutas pra frente então só mostrar isso aqui Agora eu vou chegar lá no No general e quando eu chegar lá eu volto galera Aeee galera já pegou uma luta aqui Vamo vamos lá vai Ai sai Toma corno Aeee tá ferido Tá ferido dá pra morrer Aeee toma Olé Vou tentar matar ele galera Ah tô pegando outro aqui Ô cacete Isso ai mina Não da boi não Pegasse os cara Ai caralho Morreu Aeee galera tô no meio de todo mundo aqui Mas que se dane E toma Hehehe Galera essa lutinha aqui é bem Cabulosa Não tava assim tão difícil aqui antes eu acho Vai então Ah porcaria Pedi pra me fuder né galera Aeee tá ferido boa Boa Toma 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 Vou matar a skin Mata 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 Defende Ai caralho errou Boa boa Aí já era Nossa galera Tão matando a menina lá Galera galera a menina esquiva muito cara Ela é muito foda Ela é igual a esses cara de arma Só que ela é uma tecnomancer mais foda ainda Já era Ah não Então vai Então vai Nossa galera ó Agora Agora tem esse poder aqui que eu deixo tudo em câmera lenta galera Só pra vocês saberem Hehehe Agora eu tô ficando cada vez mais forte O joguinho tá ficando cabuloso Ah e mesmo com câmera lenta O bicho O cara é lazarento Então vai Já era Aeee boa Aeee caralho Ih já era Morreu Galera olha a menina Ela ficou contra todo mundo E os cara não acerta ela por nada galera Hehehe Ela é muito foda Muito foda Muito foda Que daora Nossa galera Vai ajudar muito daqui pra frente essa menina Então beleza 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 Tá ganha a luta Usei uma granadinha Fiz uns negocinho aqui Pá Então Vamos lá Pegar os itens Muito bom também Vamos pra cá E nossa Galera trocar o moleque pela Mary foi a melhor coisa que aconteceu nesse jogo galera Hehehe É Por dois motivos né Primeiro que ela transa com a gente E segundo que o moleque era um Era Era Babaca perto do que ela faz mano O moleque tinha morrido em todas as lutas Então beleza Eu já tô chegando Ah meu deus Nossa galera olha Olha Luta com o Tecno Monster Ai caralho Ih luta com o Tecno Monster Toma Pronto Cê larga ela mano Cê tá louco Nossa Senhora Ai caralho Pega o Tecno Monster Ai cacete Ai 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 Nossa senhora galera Já descobri quem vai arregaçar ela Ai, caramba Toma, Tecnomancer, viado Toma, Tecnomancer Pronto, vem pro pau comigo Ai, caralho, não tem espaço, galera, pra correr Ai, nossa Não tem espaço pra ficar correndo Aí, cura Pronto, achei um lugar pra ficar Aí, agora vem aqui, ô Tecnomancer Tô vendo, ó Tô vendo, ó Toma, minha magia é mais rápida que a sua, filho Defende desse aqui, toma Ai, caralho O cara de escudo com isso aqui, galera, aí não dá, né Tecnomancer, tá quase morrendo Ah, ali tem esse escudo safado dele Que enche o saco, galera Ai, morri, quase Nossa, essa luta Tá foda, aí, acertou o cara Toma, toma Errou Toma 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 Toma, Tecnomancer, viado Ai, caralho Galera do céu Toma Stun Quem pegou Stun? Ninguém pegou Stun? Ah, o cara pegou Stun, já era Vou detonar o Tecnomancer agora Ai, não deu tempo Aê Isso aí, Tecnomancer Continua acertando, ele que tá dando tudo certo Aí, Stun Morreu Só falta o Tecnomancer Ai, cara, veio outro Ih, viu os dois Mataram a menina Nossa, já era Ih, galera Nossa Ai, cacete Joga mãe Ah, filha da puta De Tecnomancer Ai, ai Nossa Ai, nossa Nossa, galera Essa luta é foda demais Não sei se vocês estão percebendo Mas tudo bem Meu Deus do céu Morre, Tecnomancer Morre, Tecnomancer Morre, Tecnomancer Boa Agora eu peguei esse cara Bom, agora eu tenho só os dois, galera Eu só não posso tomar esse bastão de choque na orelha Mas aí é mais fácil Porque agora eu consigo usar meia magia E já dou Stun, ó Ai, caralho Ele me deu tiro Ah, toma, filha da puta Já era Aê Só falta um Pronto Galera Isso é outro foda Errou Então vem, então Ah, vai atirar na mãe, ó Corno Meu Deus do céu Tem que sair dessa cidade o mais rápido possível É, galera O negócio vai ficar treta aqui Meu Deus do céu A menina é foda Mas os caras também ficaram duas vezes mais foda, galera Nossa, tive que gastar muita coisa aqui E eu vou ter que comprar todas as minhas granadas de novo Ai, ai Tudo bem, vai, vamos lá Então pega isso aqui Pega isso aqui Soro Soro Eu matei alguém aqui embaixo? Não Então tá, né, galera Eu vou descer a escadinha aqui Que ela tava obstruída E... E eu vou lá comprar uns itens Eu vou lá comprar uns itens, galera E aí eu volto no general Então, galera Tô chegando aqui já no subsolo Já comprei uns itens lá Que eu tava precisando E vamos ver o que general quer com a gente Acho que vai dar merda isso aqui A gente vai ter que matar esse general Vocês vão ver Mas vamos ver É... Duvido que o general goste de um technomancer, né? Mas tudo bem Vai vendo A gente indo pra uma emboscada aqui já Ó Pra cá não tem nada Tem um cara caído aqui De um lado e do outro não tem nada Então vamos pro subsolo O cara vai encontrar a gente no subsolo, galera Vocês acham que isso é uma boa ideia? Não é, né? Lógico que não Só pode dar merda Então vamos aqui Vamos ver o mapa Puta que pariu Olha o mapa aqui, galera Ah, meu Deus Ai, ai, subsolo Vamos lá Começar as lutinhas aqui Ah lá Ih, tem molles Ah, meu Deus Então tá Pra cá vai? Vai Eu vou pra um lado e volto pelo outro Então vamos pra cá Vamos pegar pra direita aqui Vem cá, menino Ih, o molles já me viu já Já gritou pros outros É, dá uma merda Toma, molles Toma, molles Toma, molles Eu só tenho um problema, galera Os molles Eu acho que eles não tomam ferido Então Ai, caralho A gente continua na merda com eles Essa que é verdade Pra matar os mollezinhos aqui Ai, filha da puta Ô, filha da mãe Da boa mãe Ih, me enferrei Ah, não Ih, vou morrer Eu não queria já começar usando seringa Mas tudo bem Ai, força Ah Caralho, galera Nossa Sai da frente dos molles Eu quero usar isso aqui Mas não tá dando Aí Toma, molles Toma, molles Toma, molles Toma de novo Vai, né Ah Galera Nossa, morri Ô, meu Deus do céu Bom, vai ser fácil isso aqui não, galera Vamos lá de novo Vamos lá de novo, galera Vamos lá de novo Tem uns molles Tem uns molles aqui, galera Aqui no subsolo É lotado de molles E tem que tentar chamar a atenção Da minoria aqui Vamos dizer assim Então, vamos lá Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Aqui deve ter um monte Vamos ver se a gente consegue matar esse aqui Deixa eu chamar a atenção Ai, caralho Se ele não gritar Tá tudo certo Tomou E o outro já vai ver ele Ai, caralho Ih, gritou Mata esse, Tromers Ai, caralho Mata Ah, meu Deus Então é isso Toma Aê Morreu Só tem os dois pequenininhos E um grande Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Um tá stun Vamos ver o outro pequenininho Ele vai vir Vamos ver Ai, morre Morreu Ai, caralho Defendeu Toma Ah, meu Deus Galera, tô morrendo Tô morrendo Vamos lá Bico pequenininho Bico pequenininho Nossa, galera Vai ser fácil pra caralho Essas lutas Eu já tô até vendo Trinta e sete de vida Vamos ajudar a menininha Cadê a menininha? Moro, você tá arregaçando ela Ai, ai Toma Ai, agora tá a nossa Vai ajudar, né Galera Ela me dá uns damage Muito louco Com as magias dela Tem que tomar cuidado Tipo assim Ela é bem mais foda Que o moleque Mas ela me dá dano Então tem que tomar cuidado Depois da magia Que ela vai soltar Ela me regaça Ai Não Ai, caralho Defendi Sai, sai, sai Nossa, galera Vou deixar a menina Dancer no pau Isso Matamos Nossa senhora Galera Lutinha Boa Vai ser fácil Vai ser muito fácil Então tá Osso Vamos pegar esses osso aqui Galera Esses osso dá pra vender Depois comprar mais item Então beleza Limpei o primeiro aqui Ai, ai Meu Deus do céu Vamos lá Dois osso Boa Tem um meio ali Que eu não sei Que vai ter Vamos ver aqui Mais uns itens Dois osso Nossa Tão me dando muito osso Galera Isso Não Não sei se isso é bom Se isso é ruim Na verdade Porque Bom Aqui é o meio Isso aqui Ai, 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 ai Então tá Então vamos embora Vamos pra lá Vou esperar curar galera Daí a hora que terminar de curar Aqui eu continuo Galera Tô de vida cheia Vamos embora Então eu vou meio na mãe aqui Eu não sei o que esse miolo pode ter Ih, galera Prisioneiro Cadê o cara? Morreu Ih, galera Não Tem que salvar o cara? Ih, morreu Será que dava pra salvar ele, galera? Nossa E agora? E agora? Tinha que salvar ele ou não? Galera Eu vou dar load aqui Eu vou ganhar a luta de novo E eu vou tentar salvar ele Galera Eu vou lá tentar Fazer de novo aqui Só que é o seguinte É impossível salvar o pisaneiro Que primeiro que ele é contra Ele é Ele bate na gente Então ele é Meio do mal assim Sei lá Ele é meio Vou tentar matar esse pequenininho aqui Antes de chamar o resto Porque o cara É o seguinte Aqui é muito mole Ele é muito forte Junto Então Vocês vão perceber Que não é fácil Vocês vão ver a luta Vou tentar matar o pequenininho aqui Não deu Ai, mata um pelo menos Pelo amor de Deus Morreu o pequenininho Ae, galera Ai, toma Que outro atraca Trouxo Ae, stun Vamos matar Mata 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 Galera Minha arma aqui Não tá servindo pra quase nada Já Morreu Agora tem Mais um mole Ai Tem o gridão O gridão é foda Pra caralho, galera Ai, cacete Na verdade, galera É Não dá pra fazer muita coisa Contra ele, não Ele torcer pra, tipo Dar um stun Ou alguma coisa assim Ae, tomou Ai, caralho Ele não pode pular, galera Se ele pula, já era Tipo Meio que não dá pra você fazer muita coisa Com o outro pulo dele, não Então você tem que, meio que Segura essa porrada Devolve Dá um combo E foge de novo E vai de novo E vamos lá Ele vai dar a abraçada Você defende a abraçada Dá um combo Ver se dá stun Não deu Ai, errei Agora ele vai pular, ó O pulo dele, galera Não dá pra defender, tá Só pra vocês saberem Ae, contra-ataque Boa Stun Boa Agora vai Regaça Regaça Dá uns crit Não, crítico Ae, crítico Ae, crítico Matei Boa Só falta mais um Cadê ele Ae, galera A menina segurou ele Galera, essa luta é muito foda Ai, caralho Vou morrer no último Sai até perto da menina Galera, essa menina Me mata também Tipo, ela é bem mais foda Que o moleque Mas ela, em compensação Mata a gente, galera Ae, stun, já era Ae, sai, sai, sai A frente dela Aaaa, me acertou, cacete Tinha por causa do stun, né Mas já era Sai, sai, sai A frente Ae, boa Nossa senhora, galera Ai, essa luta foi foda Pra caralho Puta que pariu Ah, beleza Passamos Então tá bom Então passamos Valeu, Mary Você é legal pra cacete, tá É mentira Tudo que eu falei Sobre você Que você me bate Apesar de eu merecer Um pouquinho Mas tudo bem Então vamos aqui Ai, galera Nossa senhora Esse general Não tinha um lugar melhor Pra ele se esconder, não Eu acho que ele fez sacanagem Tipo, ah Se ele chegar aqui Então eu falo com ele Que puta que pariu De lugar Ah, aqui não tem nada Aqui não tem nada Ah, saco Oh, Roy Guardar Oh, Roy Pelo amor de Deus Aí, dá pra procurar Então, beleza Vamos aqui no subsolo Passei a telinha Foda aqui Passamos a luta E agora vamos pra cá Galera, o bom Que eu já tô quase Passando de level também Eu acho que mais uma luta No máximo Eu passo de level Eu acho que aqui Não vai ter luta, né Se o general inventar Luta pra mim Um corredorzinho Barra de cobre 27 soros O soro é bom, né O soro a gente gosta Mas, porra Vamos falar com o general O general está aqui Ah lá, me ferrei, né O que esse mouly Tá fazendo aqui Onde eu tenho que falar Com o general Ah, é na porta Ali, entendi Ah, caralho Então vamos lá Ai, ai, ai Filha da puta Nossa, já era Não queria gastar o Cura aqui não, galera Só morre morrinho Foda-se Ai, Stun Boa Vai, toma 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 Ah, galera Vamos lá Defende Vai, mais um combo Toma Aê, morreu Agora só falta o pequenininho O menor ali Vamos ver O que vai dar Vamos cuidar com a menina Pra ela não me matar Isso sim Porque esse pequenininho Errou Aê, pegou o Stun Agora é só ficar esperto Com a menina Não me matar Aí, ó Rola, rola Ela usa os poderes dela, galera Sem medo de ser feliz mesmo Não importa quem tá na frente Vai, acertou o poder dele Aê, pronto Ah, passei de level Boa Vou colocar os pontinhos aqui E a gente já entra No nosso amigo Porra, galera Não dá pra ser mais foda Isso aqui, não Depois eu tenho que voltar Por baixo ainda Pra pegar umas outras lutas Ainda Colocar os pontos aqui, galera Vou pular Então vamos lá Falar com o general, né, galera Espero que eu não tenha Que voltar aqui nunca mais Nossa, eu deixei Ahn O que você está fazendo aqui Tem uma reunião Não, nada Tem uma reunião É o general mulher? Ah, bom Ó, cara O generalzinho de óculos Manda Olá Você está esperando Ou aqueles que trabalham para mim Ah, acho que eu estou começando a ver o que você está conseguindo Ah, só bom Eu tenho uma reunião Mas eu tenho certeza que você tem perguntas Eu tenho uma Você diz que você nunca gostou de Tecnomancers E ainda você pediu Roy por ajuda Eu sei que você tem uma reunião Eu sei que você tem uma reunião Eu sei que você tem uma reunião O que é o que você tem uma reunião E 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 o que você tem uma reunião Eu tenho uma reunião Eu estou sentindo esse cara aqui Galera Só pelo Brasil Olha lá Amiga íntima Tá vendo É a mão dele Deixa que eu me trai Então tá bom E sobre Radinoband Você é um amigo de sabedoria Essa grupo parece que me parece um treinador Você é louco É o contrário É o meu direito Para proteger meu amigo e Dowser O que ele contraem Naquele caso Os Tecnomancers Não sei como eles conseguem Convindar eles Para dar eles tanto poder Tipo como eu Ele sabe Que você é Estável É por isso que eles não tinham tanto poder Mas eles estão conseguindo E eu preciso proteger Aurora Ah, tá. Galera, eu não gostei desse cara não, mano. Eu vou quebrar ele, isso sim. Então, por que eu me juntaria a você? Não, Devotion. É uma boa pergunta. Eu me juntaria com os Tecnomancers e suas loucuras, ou que eu trabalhei com eles. E sobre as mortes... Eu acho que você está reforçando as desaparecências da milícia. Isso é o trabalho deles, não o meu. Mesmo se eu não entendo as razões por isso. E sobre a corrupção... Eu acho que você está errada. Eu não sou um sã, mas eu posso dizer que hoje eu sou a única defesa que deixou contra os Tecnomancers. Você está sendo procurado. Trabalhado pelos Tecnomancers, como você sabe. Se você tiver minha proteção, eles terão que te deixarem alone. Ah, tá. É, agora sobrou aqui. Terei que pensar sobre eles. Eu tenho certeza que você entende, não é o tipo de decisão que você faz apenas assim. Nenhuma hora de pensar. Eu entendo. E eu tenho que admitir que eu encontrei com isso me assustador, de certa forma. Você merece seu nome mais do que ele vai aparecer. Temperance. Galera, vocês perceberam que todos os... Eu vou ter que voltar aqui. Ah, meu Deus, que merda. Não esqueça. Muito da justificativa dele, não. Vamos ver aqui. Tá, onde que eu estou agora? Voltei. Encontre o Honor. Um pouco de perspectiva. Então tá, galera. Eu tenho que voltar lá para o edifício abandonado. Vamos lá para o edifício abandonado, então. Objetivo é encontrar o Honor. Encontre o Honor. Estou cumprindo as missões aqui. Vamos ver o negócio. Ganhei mais 6 mil experiência. Boa. Então tá. Vamos voltar lá para o edifício abandonado, então. Só vamos comprar. Eu vou comprar uns itens aqui e já volto. Eu vou comprar uns itens aqui e já volto. E aí